Música Olá internautas da Rádio TV Web Luz, é um grande prazer estar com vocês novamente. Hoje nós daremos continuidade à discussão do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz por título Fora da Caridade Não Há Salvação. Havíamos dito que Jesus nas bodas de Canã, não permitindo que o vinho faltasse, elucidava a Pedro que o havia questionado sobre a possibilidade de que, através do que Jesus havia feito, viesse a estimular a gula e a embriaguez e Jesus atende Pedro explicando-o da melhor forma possível que, na verdade, o que ele buscava fazer era atender aos amigos naquilo que pudesse ser interpretado como sendo uma antecipação referente a problemas emocionais que poderiam se dar pela falta do vinho. Então Jesus busca apresentar a Pedro a necessidade de que se interprete sobre a constituição constante de um ambiente que permita com que, ao se ressentirem de tal ambiente, ao se ressentirem de encontrarem-se inseridos nas transferências apresentadas por ele e Jesus, ao se ressentirem das doações amorosas apresentadas por ele e Jesus, pudessem todos, então, virem a se sentir mais animados, mais fortalecidos e mais perseverantes em si mesmos, pelo fato de não ter havido oscilação emocional em razão dos desequilíbrios que poderiam se dar por uma interpretação equivocada do processo, no caso, ter faltado o vinho. Jesus busca elucidar a Pedro a necessidade de anteciparmos constantemente quaisquer problemáticas e, através disso, virmos a sermos instrumentos neutralizadores de resultados danosos que poderiam se dar pela incapacidade interpretativa, pela falta de compreensão daqueles que no ambiente possam estar. Então Jesus vai dizendo a Pedro sobre como realizar a caridade, não na interpretação que se tenha do que tenha que ser feito, mas sim de como fazê-la, porque o como é aquilo que se encontra envolvido anteriormente nas intenções que se tenha e cujas intenções geradoras de bons pensamentos acabam, então, deflagrando atos bons, apresentações boas, demonstrações boas que contagiarão no bom sentido, que contaminarão no bom sentido o ambiente, fazendo, então, com que todos aqueles que lhe estejam possam se ressentir beneficamente de tais estruturas apresentadas. Então o que Jesus tem procurado fazer é mostrar-se como o gerador de um efeito que se mostrará multiplicador de um efeito que poderá proporcionar a todos aqueles que estejam numa determinada localidade o bem-estar por se ressentirem daquilo apresentado. Por isso que Jesus busca em todos os instantes apresentar aos apóstolos situações diferenciadas em localidades diferenciadas para que determinadas maneiras de sentir e pensar por eles apóstolos possam ir sendo desconstruídas perante estruturas antigas de pensar e sentir mantidas nas tradições que cada um deles carregava. num determinado dia Jesus encontra-se indo para Nazaré e os apóstolos solicitam a ele, Jesus que evitem ir para lá porque Nazaré é um lugar difícil de pessoas difíceis e Jesus buscando, então, quebrar estes modelos antigos existentes nos apóstolos vai para Nazaré pregar e quando Jesus lá chega e está pregando começam, então, a observar que os nazarenos ironizam Jesus que os nazarenos estão desrespeitando Jesus que os nazarenos estão, de alguma forma ironizando Jesus e os apóstolos presentes ficam indignados com o fato de Jesus não retribuir as ofensas eles ficam indignados com o fato de Jesus não revidar e começam, então a se desequilibrarem internamente tanto pelas agressões dos nazarenos quanto pelo fato de Jesus não revidar e Jesus, então, pregando vai percebendo o estado emocional dos apóstolos e num determinado instante vira-se para os apóstolos e diz, então, o seguinte vamos para Cafarnaum Cafarnaum era a localidade onde Jesus amava era a localidade onde o evangelho era aceito pelo fato das pessoas serem muito simples pelo fato das pessoas serem muito humildes Amélia Rodrigues narra Cafarnaum da seguinte forma dizendo que naquela localidade a luminosidade do sol incidia sobre as pedras que eram absurdamente brancas gerando, então uma claridade muito bonita e indiscutível e junto àquilo tudo observava-se, então, a brisa que vinha do Mediterrâneo e refrescava tudo e a todos e naquela localidade Jesus pregava então Amélia Rodrigues busca apresentar a beleza ambiental existente em razão não apenas daquilo que Cafarnaum fisicamente apresentava como também em razão da presença de Jesus aproveitando-se de toda aquela beleza para envolver a todos de uma maneira magnética extremamente intensa e quando Jesus então diz aos apóstolos vamos para Cafarnaum Jesus os instiga a se lembrarem de tal ambiente de equilíbrio Jesus os instiga a se lembrarem de momentos agradáveis que estiveram junto dele Jesus os instiga a rememorarem circunstâncias momentos situações que se deram em Cafarnaum onde a alegria os envolveu o que é que Jesus faz? Ele muda o panorama mental de todos os apóstolos que se encontravam fisicamente em Nazaré a sensação de mal estar a sensação de desequilíbrio interno é automaticamente mudada pelo fato de Jesus os inserir no ambiente de Cafarnaum então Jesus aproveita este instante para ensinar-lhes sobre processo de caridade porque Jesus sabia que não ficaria no físico por muito tempo e que os apóstolos dariam continuidade ao seu trabalho e para que fosse possível darem continuidade ao seu trabalho pregando inclusive sobre a caridade que Jesus tanto abordou havia necessidade de que eles amassem havia necessidade de que eles sentissem o outro independentemente das suas manifestações havia necessidade de que eles verdadeiramente buscassem interpretar o próximo o semelhante como Jesus assim falava então não haveria a possibilidade de dar continuidade ao trabalho de Jesus se eles não viessem a compreender as fragilidades as deficiências alheias que poderiam ser apresentadas em qualquer instante o que Jesus busca apresentar para eles a tolerância a paciência a compreensão das dificuldades alheias alguma diferença entre os apóstolos e nós neste instante nenhuma porque os apóstolos também encontravam-se suportados em problemáticas internas trazidas de muito tempo principalmente na forma das tradições nós no momento presente apresentamos o que? um inconsciente profundo carregado de informações ancestrais carregados de informações históricas primitivas e o que Jesus busca apresentar para os apóstolos é que só há a possibilidade de ir desconstruindo de ir neutralizando tais aspectos que a tradição ainda apresenta para eles operando da melhor forma em benefício do próximo então Jesus apresenta para os apóstolos que o próximo o chamado por ele semelhante é o grande instrumento dissolvedor das estruturas tóxicas mantidas e carregadas internamente na estrutura emocional de cada um deles alguma diferença entre os apóstolos e nós nenhuma nenhuma por isso que Jesus tem se esforçado então no que em exemplificar e o exemplo calado de Jesus apresenta então toda uma sequência lógica de informações libertadoras que vão permitindo então a cada um deles apóstolos refletirem depois sobre aquilo que se deu e em refletindo depois sobre aquilo que se deu irem então montando um banco de dados um banco de memórias um banco de imagens que lá na frente quando desprovidos da presença física de Jesus tiverem que dar continuidade na atuação em seu nome então esses reflexos haverão de se apresentar de maneira contínua porque Jesus em razão do imenso amor do imenso carinho estabelece no ambiente informações que passam a ser absorvidas por todos aqueles que tem olhos para ver e ouvidos para ouvir e em sendo absorvido aquilo jamais será perdido porque quem viu Jesus quem esteve com Jesus jamais o esqueceu assim sendo Jesus vai apresentando então o modus operandi da caridade em razão das inúmeras facetas que ela apresenta em razão das mais variadas formas como ela poderá ser interpretada como ela poderá ser realizada porque uma coisa que é de fundamental importância para nós é que compreendamos aquilo que se encontra na introdução do livro dos espíritos que é uma parte que todos deveriam estudar pesquisar mais quando os bons espíritos costumam dizer o seguinte não vos apegueis as denominações inúmeras vezes eles nos chamam a atenção para que não venhamos a nos prendermos as denominações aos nomes mas que busquemos sempre interpretar a essência do que se encontra por trás de uma denominação e quando então se fala sobre caridade a vinculação direta que fazemos com o Cristo é referente a algo que se mostra bonito a algo que se mostra belo ensinado por ele mas não necessariamente referente a essência daquilo que a caridade carrega por isso que Jesus vai buscando em todos os instantes exemplificar ensinar trazer do cotidiano algumas informações que sejam compreendidas mais rapidamente por todos e é exatamente por isso que Jesus fala por parábolas e quando Jesus um dia apresenta a parábola dos talentos ele buscando fundamentar a questão da caridade diz então o seguinte que um senhor viajou para o exterior e em viajando ele deixa cinco talentos com um empregado dois talentos com um outro e um talento com um outro empregado então os três empregados estiveram envolvidos na confiança que aquele senhor lhes depositou e passado muito tempo esse senhor retorna de viagem e vai cobrar então aqueles a quem tinha dado os talentos um posicionamento o primeiro que recebeu cinco vira-se para o senhor e diz o seguinte que aquele cinco ele investiu ganhou mais cinco e estava devolvendo todo o montante para aquele senhor e o senhor então contente pelo procedimento do funcionário diz que se foi possível confiar-lhe o pouco poderá confiar-lhe o muito no segundo funcionário ele diz a mesma coisa que os dois que ele havia recebido ele investiu e ganhou outros dois e está prestando contas para o senhor naquele instante e o senhor diz a mesma coisa que se pouco foi confiado a ele poderá lhe confiar também o muito e no último o último diz então que sabendo que aquele senhor era severo sabendo que aquele senhor ceifava onde não havia plantado por temor enterrou o talento e agora estava restituindo o mesmo talento o mesmo denário para aquele senhor e o senhor enraivecido então diz o seguinte que ele deveria ter investido igual os outros fizeram e que na verdade ele é um mau servidor porque não se preocupa com os bens que lhe foram confiados e o senhor então o joga para fora e é onde se diz que ali haverá choro e ranger de dente então Jesus conta essa parábola única e exclusivamente para estimular a compreensão de que Deus nos criou simples e ignorante mas voltados para um processo ininterrupto de evolução um processo contínuo de crescimento e desenvolvimento e que como tal já nos proporcionou instrumentos que proporcionassem a cada um de nós tal desenvolvimento nos proporcionou talentos nos proporcionou capacidade de envolvimento com inúmeras coisas e situações que pudessem nos dignificar que pudessem fazer com que viéssemos a nos sentirmos bem pelo fato de termos investido aquilo que possuíssemos nos proporcionou nos preencheu de instrumentos que viriam a nos proporcionar alegria pela capacidade de realizar pela capacidade de fazer pela capacidade de apresentar e aquele que enterrou o talento na terra ele simplesmente envolveu-se então com o medo envolveu-se com o temor o medo de que não desse certo o medo de que não fosse reconhecido o medo de ser punido e o medo é um instrumento que nos desequilibra em razão do fato de não ousarmos em razão do fato de não acreditarmos em razão do fato de não mantermos a fé condizente aquilo que possa ser alcançado amigos só alcança quem acredita só alcança quem acredita e providos então de talentos proporcionados por Deus acreditando não haverá como não conseguirmos não haverá como não alcançarmos não haverá como não fazermos a caridade em razão daquilo que possua daquilo que tenhamos daquilo que venhamos a possuir então Jesus nos instiga nos estimula a caridade em todos os instantes em todos os momentos dizendo que não é difícil realizá-la pelo fato de já possuirmos em nós mesmos talentos diversificados talentos individuais pessoais que sempre poderão ser utilizados da melhor forma possível no sentido de que em querendo em acreditando em realizando por sabermos que só alcança quem acredita então ousemos mais realizemos mais e naturalmente venhamos a desconstruir bases tóxicas venhamos a dissolver bases tóxicas que se encontram ainda existentes em nós nos proporcionando algum tipo de desconforto e naturalmente sentindo-nos melhor pelo fato de acreditar em Jesus pelo fato de mantermos a nossa fé nele é que então interpretaremos sobre o porquê de vir a nos dizer em todos os instantes que eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém irá ao pai se não por mim muito obrigado foi um grande prazer estar com vocês até o nosso próximo programa se Deus quiser forte abraço Tchau 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 Tchau